Dois, um... Achá! Eu cheguei! Eu cheguei! Só aguenta um pouco aí. Deixa eu respirar. Era uma vez, em Rosas, um reino muito mágico. Fundado por um rei com o poder de realizar desejos. Você é o rei bonitão mais amado da Terra. Tem razão. Eu sou bonitão mesmo. Tô tão ansiosa que eu acho que eu vou explodir. Minha melhor amiga, a aprendiz do rei. Minha boca tá mole. Tô sentindo ela cair. Acha, venha comigo. Os desejos de Rosas. Uau! As pessoas entregam os desejos pra mim e eu só realizo os desejos que sei que serão bons pra Rosas. Alguns deles não serão realizados? Alguns não. A maioria. Todos eles merecem... Eu decido o que eles merecem. Da Disney. As estrelas guiam meu destino. Meu desejo. Revelando perigos que há no ar. Ah, a sua magia é deslumbrante. Eu não fiz nada. O quê? Dos criadores de Frozen. Ontem à noite eu fiz um desejo pra uma estrela. Ah, e a estrela me ouviu. Do mesmo estúdio de Moana. Eu tô falando, eu tô falando. Quem diria que minha voz seria tão grave? Parece que estão tentando me ameaçar. Quem se atreveria a ameaçá-lo? Aí já começou a desandar. Em janeiro. Há um traidor entre nós. Encontrem a Asha! É o fim da linha. E tem um ógnu sem lixar. Olha o que achou, Valentino. Meu bombom que achou. Chega uma história que vai encantar todas as gerações. Eu comecei isso. Eu tenho que terminar. Ruiz, o poder dos desejos. O que tá escondendo? Ah, nada. A vida é uma só. E ninguém. O que tá rolando? É isso aí, senhoras. Vocês não podem voar, mas podem cantar. Compartilhe, deixe seu like.